A professora Sofia usa com frequência os manuais digitais, mas sente que os múltiplos formatos existentes dificultam o seu trabalho. E é pensar nisto que a Escola Virtual e a Porto Editora apresentam agora a solução que tanto espera. Tudo em um são assim os novos manuais interativos da Porto Editora para 2023. Todas as funcionalidades estão agora reunidas num único livro e num único local e formato. Vamos descobri-lo? Os professores e os alunos têm agora disponível um livro realmente interativo que permite reproduzir vídeos, áudios e atividades de forma integrada, tal como se estes estivessem dentro das páginas. Os múltiplos recursos podem também ser reproduzidos num painel lateral, mantendo a página do manual visível. ou numa janela redimensionada e arrastável que permite posicionar o recurso no ecrã para uma melhor apresentação em sala de aula. Pode também colocar o recurso em modo de ecrã total e, deste modo, tirar o máximo partido nos momentos de projeção. Para se ajustar melhor às realidades de todos os alunos da turma, os áudios apresentam várias velocidades e os vídeos contêm legendas. Todos os exercícios do manual estão disponíveis em formato interativo. Na versão do professor, os exercícios apresentam um botão para aceder e projetar as soluções, passo a passo ou todas em simultâneo. Na versão do aluno, as soluções não estão disponíveis, mas estes podem verificar as respostas dadas e todos os resultados são também automaticamente guardados. Graças à nova funcionalidade de cópia de texto, a professora Sofia pode também selecionar e copiar rapidamente blocos de texto do seu manual. Outra novidade muito aguardada diz respeito às notas. Agora, as notas criadas podem ficar abertas na página e ser reposicionadas onde quiser ou minimizadas. Pode também acrescentar notas diretamente no caderno de notas sem ter de as associar a uma página. Para tal, basta adicionar uma nota diretamente no caderno de notas. Por fim, professores e alunos podem rapidamente exportar para PDF as suas notas personalizadas. Os novos manuais interativos incluem dicionários totalmente integrados. Basta selecionar uma palavra e a sua definição ou tradução, no caso das línguas estrangeiras, e é automaticamente apresentada. As novidades estendem-se também à área das ferramentas. As novas ferramentas, réguas, quadro, transferidor e calculadora vêm enriquecer as opções disponíveis. Foi também melhorado o contexto de uso. Por exemplo, usando o sorteador de alunos para envolver a turma na resolução de exercícios. Mas não ficamos por aqui. Para facilitar a escrita na página, a espessura da caneta foi reduzida e o número de cores disponíveis mais alargado. Faça como a professora Sofia e tire partido do novo manual interativo. Olá, obrigada por terem acedido ao convite da Porto Editora para conhecerem o nosso projeto Odisseia para a disciplina de Biologia do 12º ano. A equipa de autores do Odisseia 12 mantém-se e é constituída por Jorge Reis, por mim, Ana Bela Saraiva, António Guimarães e Hugo Nuvais. O projeto para o 12º dá continuidade aos que apresentamos para a disciplina de Biologia e Geologia do 10º e 11º ano. Nesta apresentação, pretendemos, sobretudo, clarificar a estrutura do projeto e acentuar o seu potencial pedagógico. No essencial, o Odisseia para o 12º ano mantém a estrutura já apresentada nos projetos dos anos anteriores. Para o aluno, inclui o manual, o caderno de atividades e os recursos que se encontram disponíveis na escola virtual. Além destes elementos, os professores contarão ainda com o dossiê do professor, o portfólio de avaliação e o material disponível na escola virtual é exclusivamente para os professores. Façamos, então, uma breve apresentação de cada um destes elementos do nosso projeto. O manual abre com uma dupla página destinada a revisitar aprendizagens essenciais de anos relativos anteriores relacionadas com as temáticas de cada um dos cinco domínios provistos para a disciplina. Esta dupla página pode ser utilizada numa avaliação diagnóstica antes da abordagem de cada um dos domínios. Pode também servir como referencial para uma articulação vertical. A dupla página que apresenta o domínio procura relacionar, num texto introdutório, as ideias fundamentais que vão ser desenvolvidas nesse capítulo. A página de abertura foi pensada como elemento de motivação. Destaca-se um texto relacionado com a temática do domínio e é feita a apresentação de um investigador com trabalho científico nesta área. Estes elementos pretendem suscitar interrogações que serão esclarecidas ao longo do domínio. Consideramos importante que este momento tenha um caráter aberto. O diálogo que estes elementos suscitam pode constituir um momento privilegiado de avaliação diagnóstica. Esta abordagem inicial pode ser complementada com o testemunho de um investigador de relevância na ciência que se faz em Portugal. Desta forma, pretende-se dar visibilidade aos agentes envolvidos na produção do conhecimento que será alvo de estudo por parte dos alunos. Olá, meu nome é Luísa Pereira. Eu sou geneticista de populações humanas. Isto significa que eu estudo ou uso a genética para avaliar a nossa evolução. Quem somos enquanto espécie? Há quanto tempo existimos como uma espécie? E como é que fomos habitando este planeta? Para vos dar um contexto, a minha formação, eu tenho licenciatura em Biologia, depois fiz o mestrado em Genética Humana Aplicada e, finalmente, o doutoramento já na área da Genética Populacional Humana. O domínio flui posteriormente por uma série de elementos informativos, dos quais o texto assume a maior relevância. No texto base, são destacados a negrito os termos e conceitos fundamentais que constam das aprendizagens, bem como os que se encontram no glossário constante no final do manual. No texto base, procuramos uma formulação simples e clara, mas também consistente e rigorosa, tendo sempre em linha de conta o horizonte de cada aprendizagem essencial. Informação complementar, pertinente, destinada a reforçar ou ampliar os conceitos, foi incluída em caixas a propósito. As caixas de curiosidades motivam o aluno através da descoberta de aspectos peculiares relacionados com os diferentes temas. Permitem aos alunos ampliar os seus conhecimentos, orientando-os para a pesquisa de novas informações. Algumas das figuras do texto são acompanhadas de caixas de perguntas que pretendem centrar a atenção dos alunos em imagens ou esquemas particularmente relevantes, de modo a permitir uma exploração e uma interpretação consistente das mesmas. Estas perguntas podem constituir uma oportunidade para a avaliação formativa. Em alguns momentos, sugere-se a visualização de pequenos vídeos gravados pelo projeto Odisseia, que incluímos no manual digital. Estes vídeos demonstram as etapas de diferentes técnicas laboratoriais em laboratórios de referência pelos investigadores que com elas trabalham. Estas técnicas são impossíveis de executar nos laboratórios das nossas escolas, uma vez que envolvem tecnologia de ponta. No entanto, são objeto de abordagem nas aprendizagens essenciais dos diferentes domínios do programa, pelo que a sua inclusão no manual digital enriquecerá, certamente, as aprendizagens dos nossos alunos. Estas são uma amostra de espermatozoides. O esperma é colhido e depois é tratado e, digamos que, otimizamos a quantidade de espermatozoides que temos na nossa solução. Removemos células que não nos interessam. Depois, misturamos a nossa amostra com uma solução crioprotetora. Esta solução, o que ela faz, é proteger as células dos danos da criopreservação. Portanto, vamos adicionando a nossa solução aos espermatozoides. Porque se nós fôssemos congelar os espermatozoides, como nós fazemos com a carne em casa, as células iam ficar danificadas. Portanto, é esta solução que permite que as células, depois de descongeladas, permaneçam vivas. Ficou em contacto com esta solução durante cerca de 15 minutos. Após 15 minutos, colocamos estas misturas nos dispositivos, que são os palhetes. Usamos então esta maquinazinha que vai congelar os espermatozoides, em que usamos uma rampa de congelação. Portanto, é o aparelho que vai determinar como é a descida da temperatura. Vai depender do programa, mas pode durar meia hora, três quartos de hora, uma hora. Ao fim desse tempo, a nossa palheta já está criopreservada. isto é um microscópio de microinjeção. Os microscópios em que nós fazemos manipulação solar são microscópios invertidos, ou seja, o revólver das objetivas não está em cima, está em baixo, que é para nós podermos pôr a nossa placa com as nossas células e trabalharmos, portanto, nelas, sem que estejam as objetivas no caminho. Ele é equipado com dois micromanipuladores que estão acoplados a joysticks e que nos permitem, portanto, realizar o seu movimento nas várias direções. para além disso, tem um sistema de aspiração que nós controlamos para podermos, então, aspirar as nossas células dentro das micropipetas e injetá-las dentro dos ovócitos. Portanto, trabalhamos com os dois simultaneamente, em que uma das micropipetas, no nosso caso aqui, a da direita, nós aspiramos o espermatozoide e a nossa micropipeta do lado esquerdo, em que nós aspiramos o ócito para podermos microinjetar-se, portanto, realizar-se a ICSI. Depois de realizar a fecundação in vitro ou a microinjeção intracitoplasmática, nós colocamos os nossos embriões em incubadoras. Temos aqui um exemplo de uma incubadora com time-lapse, portanto, nós colocamos aqui a nossa caixa de Petri com os embriões e esta incubadora está equipada com uma câmara que vai tirar fotografias de 5 em 5 minutos aos embriões e depois nós conseguimos ver em tempo real, em vídeo, o desenvolvimento embrionário desde o momento em que nós realizamos a fecundação até o estadio de blastocisto, que é o momento em que nós vamos depois então fazer a transferência embrionária para outros. As atividades que intercalam o texto de cada domínio procuram envolver os alunos na exploração de tópicos diretamente relacionados com uma determinada aprendizagem essencial. As atividades são de 3 tipos. As atividades de exploração podem ser desenvolvidas na sala de aula e integram diferentes elementos relacionados. Uma introdução, uma questão central, os elementos informativos e um conjunto de perguntas. De uma forma geral, as atividades de exploração estão centradas em documentos compilados, a partir de investigações recentes ou em experiências relevantes da história da ciência. As questões colocadas são significativas, promovendo não só capacidades de memorização e de compreensão, mas também a interpretação, a relação entre dados e conceitos prévios e a formulação de juízos de valor. A maior parte das técnicas laboratoriais previstas nas aprendizagens não podem ser implementadas, pelo que decidimos abordá-las em algumas atividades de papel e lápis. Este ano, decidimos introduzir algumas atividades que envolvem a análise e a interpretação de um caso ou situação investigados. Nestes estudos de caso, os alunos são confrontados com casos, sendo-lhes solicitado que atuem como profissionais na análise dos dados fornecidos para a resolução de um problema ou tomada de decisão, sendo que para isso deverão usar normas, métodos e esquemas de raciocínio do campo de atividade em causa. As atividades laboratoriais são diversificadas e permitem desenvolver diferentes competências. Algumas possuem um caráter mais dirigido, enquanto outras pretendem enfatizar os aspectos processuais da atividade investigativa, como o controle de variáveis, bem como a avaliação crítica do procedimento e resultados. Nas caixas Planifique e Execute, os alunos são convidados a comunicar, de diferentes formas, os resultados de trabalhos de pesquisa com foco na ciência, na tecnologia, na sociedade e no ambiente que nelas são propostos. A dupla página Explore contém pistas de investigação e desenvolvimento de projetos que poderão ser integrados em domínios de articulação curricular. No final de cada domínio surge o resumo com as sínteses aprendizagens essenciais desenvolvidas anteriormente. Os resumos áudio, disponíveis na escola virtual para professores e alunos, complementam o resumo de final de domínio. Os alunos poderão aceder a este recurso através de QR Code. Após o resumo, seguem dois grupos de exercícios de aplicação de conhecimentos destinados a permitir a autoavaliação das aprendizagens essenciais abordadas. Os grupos de questões partem de um cenário científico para, a partir dele, fazer emergir um conjunto de questões que mobilizam capacidades cognitivas de diferentes níveis. Passemos agora ao caderno de atividades do aluno. Para cada domínio, este elemento do projeto contém exercícios de verificação de modo a permitir uma verificação rápida dos termos e conceitos de cada aprendizagem essencial de um dado domínio e exercícios de aplicação que se destinam à consolidação e aplicação das aprendizagens. Cada domínio finaliza com uma ficha de avaliação das aprendizagens essenciais, uma ficha global por domínio que permite ao aluno uma preparação adequada e consistente para os testes de avaliação. A tipologia das questões segue utilizada nas provas de avaliação externa dos alunos. O dossiê do professor contém os seguintes materiais de apoio ao trabalho docente. Comecemos pelas planificações. Apresentamos planos anuais, por capítulo e por aula e ainda planificações para o desenvolvimento de projetos no âmbito dos domínios da autonomia curricular designados por DAC. Com as fichas de ampliação pretende-se complementar a oferta de atividades incluídas no manual. Elaboramos redes de conceitos que serão disponibilizados em formato editável e, no que diz respeito à avaliação, incluímos os já habituais quizzes, perguntas de verificação rápida dos conteúdos das diferentes aprendizagens essenciais prontas a serem aplicadas como instrumento de avaliação rápida. Estes quizzes serão disponibilizados na escola virtual em modo de projeção para usar na sala de aula sem cartões nem dispositivos em modo convidado sem conta EV ou modo de tarefa e desafio para enviar como TPC. Apresentamos ainda outros instrumentos habituais de avaliação como fichas de avaliação globais por domínio para serem usadas como testes ao longo do ano e as questões de aula que complementam a avaliação dos alunos. A parte da avaliação é complementada por grelhas e rubricas de avaliação para diferentes atividades didáticas. No dossiê do professor incluímos ainda tutoriais de exploração de recursos digitais que podem facilitar a utilização de simuladores virtuais. O portfólio de avaliação é outro dos elementos destinados ao professor e um novo elemento do projeto Odisseia 12. Este instrumento permite a compilação e sistematização das aprendizagens efetuadas pelos alunos quer individualmente quer em grupo. Inclui o guião para a sua construção quer em suporte físico quer em formato digital bem como a indicação dos elementos que o mesmo deve conter tal como acontece com os restantes instrumentos de avaliação. Também este possui a respectiva rubrica de avaliação associada. Uma palavra ainda para os recursos digitais já referidos. Estes recursos constam no manual digital alojado na escola virtual e estão acessíveis aos alunos e professores havendo também alguns exclusivos dos professores. Mais que uma versão digital do manual o manual digital torna-se um poderoso organizador de recursos e de ideias que podem ser articulados para tornar as aulas mais ricas de acordo com as propostas que fazemos nos planos de aula. O novo elemento do manual digital é a área de projeto da escola virtual. Esta ferramenta digital foi concebida para guiar alunos e professores etapa a etapa no desenvolvimento de projetos. Consta de guiões estruturados e editáveis para promover a autonomia dos alunos. Como vemos o projeto Odisseia é muito mais que um manual. É todo um conjunto de elementos que se articulam e se complementam de forma intuitiva e que dão à obra a consistência com que pretendemos marcar o nosso projeto. Um projeto facilitador do nosso trabalho docente. Um projeto que favorece percursos de aprendizagem diferenciados. Um projeto de utilização simples e intuitiva. Um projeto promotor da autonomia e do sucesso dos alunos. Não queria terminar sem uma palavra de agradecimento para os professores que embarcaram na Odisseia e para aqueles que certamente nela irão apostar este ano. Agradecemos também a todos e a todas as colegas que nos enviaram comentários e sugestões fundamentais para podermos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa atenção. e pela vossa.